E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no cais Olá meus queridos, quem fala aqui é Jody Caviglia Seja bem-vindo ao Vocato Você que veio pela primeira vez Já vai se inscrevendo, ativando as notificações E deixando teu like Lembrando que toda semana estamos com vídeos Novos, tutoriais, dicas Aliás, você que não nos segue ainda no Instagram Nos siga lá Estamos com Arroba Projeto Vocato E arroba Jody Caviglia Se você dese... Lembrando que todo dia estamos com postes novos Para você que é ministro Você que canta Você que faz parte do Ministério de Louvor Ok? Então, já vai deixando teu like Que é muito importante pra nós Pra você talvez não seja importante Mas pra nós é muito importante Porque nos recomenda a outras pessoas Ok? Então, desta vez estamos com a música do Ministério Morada Sim! A música se chama Para Onde Eu Irei Me deram essa sugestão dessa música Então eu fiz Ok? Então, presta atenção Neste tutorial E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais Eu E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu E eu Afundei meus barcos no cais E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais Me despedi dos meus pais Eu Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no cais 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 Até mais Até mais